Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Dayana Lima, sou egressa do curso de administração na Universidade Federal da Bahia. Nasci daqui, na verdade nasci até São Félix, no Reconcafo da Bahia, mas eu só fiz nascer lá porque minha mãe estava passando carnaval, mas desde sempre eu moro aqui em Salvador. E minha trajetória acadêmica também, né, sempre fui aqui em Salvador. Eu estudei em escola pública, né, sempre em escola pública, e estudei no ensino médio na Escola Estadual Odorico Tavares, né, que foi a partir daí da finalização desse curso no ensino médio, que eu logo em seguida adentrei na Universidade Federal da Bahia por, né, através do sistema de cotas, né, que é essencial informar, né, e muito importante informar que eu sou origem do sistema de cotas, né, através de uma política pública que foi fundamental para que eu tivesse acesso, né, à Universidade. Sou muito orgulho, tenho muito orgulho de dizer isso, né, tenho muito orgulho de fazer parte desse sistema e acredito que é de fundamental importância, né, a permanência e existência de políticas públicas para que mais pessoas como o Will, né, pessoas pretas, pobres de periferia, tenham acesso à Universidade, porque é um mundo que nos pertence, é um mundo possível. Eu sempre quis muito, né, estudar na Universidade Pública, até porque só tinha essa possibilidade, né, não tinha condições de pagar, mas, assim, eu sempre acreditei que aquele espaço era o espaço que me pertencia. Então, quando eu entrei na Universidade, né, eu me encantei demais, assim, eu entrei naquele espaço e disse que esse era o meu mundo, era onde eu queria ficar, então eu sou muito grata a essa Universidade por tudo que ela me deu. Foi na Universidade Federal que eu construí o meu pilar, né, a minha base em tudo que eu sou hoje, né, eu devo grande parte a esse espaço, né, a Universidade, ela me deu, além de uma formação acadêmica, uma formação política, uma formação cidadã, uma formação ética, então, assim, todos os meus princípios morais, né, que eu tenho hoje, grande parte deles foram fundamentados, criados, cunhados dentro daquela Universidade. Então, da forma que eu me relaciono hoje com o mundo, com os meus, com o meio ambiente, com o sistema, né, de modo geral, tudo isso foi, de certo modo, né, gerado, né, grande parte gerado naquela Universidade. Então, por isso, eu sou muito grata àquela Universidade, além de ter estudado, né, eu fiz também no meu processo acadêmico, fiz parte de grupo estudantil, né, de grupo de pesquisa, fiz parte do DA, do diretor acadêmico, enfim, eu pude viver, né, diversos momentos, né, tudo que a Universidade oferece, ACC, que é atividade em comunidade, né, enfim, pude aproveitar bastante, assim, tudo que a Universidade oferece, fiz os melhores amigos que a vida podia me dar, as melhores amigas, assim, eu tenho muito, estou muito feliz nesse grupo, né, que eu construí, acho que um dos grandes legados que eu tenho na Universidade é essa amizade que eu construí. Além disso, também, quis tanto ficar na Universidade, que prestei concurso, né, fui estudar para o concurso e adentrei como administradora também, então, até hoje, estou na Universidade Federal da Bahia e é um lugar que eu não quero sair, né, que eu tenho muito amor, muito apreço, muito afeto e convido a todos, todas, para conhecer um pouco mais, né, e saber que é um lugar que te pertence, é um espaço seu, né, é um espaço da sociedade que tem que ser ocupado por mais pessoas como nós, né, com mais caras pretas, com mais caras periféricas, com mais caras populares, então é isso, eu tenho certeza que se você entrar, a sua vida também vai ser mudada, porque, assim, não tem como você passar por aquele espaço e não ser transformado, né, de forma positiva, né, e não abrir a sua mente, assim, eu tenho uma frase que me marcou muito durante a graduação, que foi um professor que disse, né, o professor Nelson Oliveira, ele falou assim, o que mais você pode ter aqui dessa universidade, o que mais você pode obter desse espaço, o que você vai ganhar mais, estando aqui, é uma formação enquanto cidadão, sabe, você vai sair aqui um cidadão diferente, então isso ficou muito marcado para mim, assim, eu acho que, para além, o que ele dizia, né, que para além de uma formação profissional, o que vai mais transformar aqui é uma formação cidadã, então se você, né, para mim aquilo ali resumiu muito, né, essa minha relação com a universidade, e é isso, eu hoje sou essa cidadã, essa cidadã melhor por conta da UFBA e convido todos vocês, todas, a se permitirem também estar nesse espaço. E é isso, eu sou a cara da UFBA.